Um homem de 39 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo no bairro Cidade Nova, em Goiães. Após 26 anos, ele confessou o crime e foi preso. Ele contou que pegou a arma do crime emprestada. A polícia militar foi até a casa de quem teria emprestado o armamento a ele. E dentro da casa, vários objetos foram apreendidos. A Alessandra vai contar dessa confusão. Foi lá em Goiães, né Alessandra? Boa tarde. Exatamente, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá ligadinho aqui conosco no BG. Ô Nico, essa ocorrência começou com a tentativa de homicídio e foi agregando outros crimes. Flagrante por tráfico de drogas e também receptação. Como diz o nosso querido amigo Saulo Bernardo, foi uma cuanga geral. Tudo aconteceu no bairro Alvorada. Durante patrulhamento, a polícia encontrou um homem que havia acabado de ser atingido por disparos de arma de fogo. Depois do socorro a essa vítima, a polícia começou então a procura pelo autor. Um homem suspeito do crime foi localizado na casa da mãe dele. Lá, os militares foram informados que um outro homem também teria participação. A arma do crime seria desse homem, velho conhecido no meio policial por tráfico de drogas. A polícia então foi à casa desse outro homem e encontrou lá um revólver, munições deflagradas, drogas variadas. Tinha maconha, crack e também cocaína, estilete, canivete, faca, rolos de fio, uma furadeira celular e quase 2.200 reais. Parte desses materiais, conforme a polícia, também seria roubada. Os dois suspeitos, assim como os materiais, foram encaminhados para a delegacia. Quanto à vítima baleada, conforme o boletim de ocorrências, ela segue hospitalizada e não corre o risco de morrer. Já com relação à motivação de toda essa situação, além de todo o crime, conforme o apurado pela polícia, teria sido por crise de ciúmes envolvendo uma mulher que seria interesse desses dois homens. Essa vítima e também o homem que é suspeito de ter atirado contra essa vítima, contra esse homem, Nico? Confusão, atrás de confusão, né? É, detido, tentar matar o homem, aí vão lá conferir. Não, essa arma eu peguei emprestado. Vão lá ver onde é que você pegou essa arma emprestada. Trem, tanto de trem que tinha lá. Obrigado, Alessandra. Obrigado.